Joga a bola da esquerda, que aparece é Thalisson. Marcão. João Paulo. Trouxe a bola por dentro, João Paulo. 21 anos. Perfeito, Fabiola. Informações da Fabiola Andrade, do Caio Maciel. Comentários do Wagner. Vilaron, nona rodada do Paulistão em andamento aqui em Campinas. Segundo tempo. Existima do escanteio do Fernando Gabriel. Olha lá o Danielzinho na disputa, Aré. Faz inversão, joga aqui na esquerda, Mossoró. Mossoró com Piauí. Antecipação do Marcão. Faz abertura, boa bola com o Marcos Rocha. Sid Clay está na marcação. Marcos Rocha no cruzamento. Apareceu o Marcão para fazer o corte. Lateral para o Marcos Rocha. Vai pressionando o time do Atlético. Vence por o A0 e quer o segundo. Lins, grande bola, Dodô. Cruzamento, saiu fraquinho, rasteiro. Corte do Marcão, é escanteio. Aí Marinho caiu no chão, o árbitro não deu nada. Bola na linha de fundo com o Zé Welleson. Aí mais atrás para o Cardenas, pode chutar para o gol. E ainda a bola com o Marinho. Invadiu a área Marinho, buscou a jogada individual. O árbitro não deu nada. E a bola fica em disputa na linha de fundo. Aí Marinho, cruzou de primeira. Chegou bem o Marcão cortando para a linha de fundo. É escanteio para o Vitória. Jogada é boa para o Vitória. Viu bem na esquerda a subida do Flávio. Buscou o Zé Love antes que a bola chegasse no Zé Love. Cortou o Marcão, mas já está marcada a falta de ataque. A marcação do Juninho ali apertou, ele voltou mais atrás. Lançamento buscando o Cleiton. Marcão tirou de cabeça. Conscientemente entregando aqui o conselho de Cleiton. Que bate para frente. Cruzeiro vai levantar a bola para a área. Pode ser o último lance do jogo. Cobrança do Edmar, vem por cima. Vizinho de cabeça do Marcão. Bruno Rodrigo tentou tocar de cabeça, não conseguiu. Ela ficou com a música, para cima a fusão. E o time atende, lá vem o Fluminense. Wellington Silva, Fred no meio. Deve desvio do zagueiro que é o Marcão. Chegou o Luan. Consegui via a Copa Paulista essa vaga para a Série D. De dado. Wellington Silva. Joga essa bola na área, sobeu para cortar o Marcão. Sobra do Danielzinho. Fechou para a perna esquerda, Gabriel bateu cruzado. É sobra de bola do Joel. No rebate do Rodolfo, Vitor Ferraz bate e explode a bola. Apertou o Juninho. Fez o giro rapidamente. Com o Thiago Maia, com o Vitor Ferraz. Cruzamento feito no meio. Tira a Thalisson. Sobra no peito do Fernando Gabriel. Lucas Veríssimo. Lucas Lima. É o Joel. Não chega. Fez o corte, sobra do Thalisson. O corte foi do Luan. O Samuel. Tentou um toque de letra. Armou o contra-golpe para o time do Santos. Gabriel, Paulinho. De calcanhar para o Gabriel de novo. Pegou a sobra e invadiu. Rodolfo. Tira o perigo. No meio do caminho tinha o Rafa. Tamaralha joga no Berger. Berger tenta fazer a finta. Jogada linda do Berger. Faz o cruzamento. Chega para cortar o Marcão. Um espaço curtinho ali do gramado. Joga pela esquerda o Cássio. Ganha essa bola na área. Chega para cortar o Marcão. Alivia Igor Julião. Recuperação pela direita. Vem mais uma vez o Berger. Berger domina. Tenta o cruzamento na área. Mergulho do Marcão. Morelândia. Domina essa bola o Berger. Tamandaré. Rebate o Marcão. Aqui atrás chega Ranieri. Ranieri. Danielzinho na bola curta. Zero ferroviária. Zero salgueiro. Segundo dia de Copa do Brasil. O vencedor do confronto enfrenta o... Aposta de bola. Não sai. Mas aí o domínio nessa saída de bola. Vem aí a ferrinha. O Marcão. Que lançamento para o Thiago Marques. Cara a cara. Pode diminuir. Adiantou demais. Ali para o goleiro. Rodolfo. Marcão. Inversão com o Wesley na direita. Alex Silva. Ali para o goleiro. Rodolfo. Marcão. Inversão com o Wesley na direita. Alex Silva. O Paraíba. Luiz Paulo para a ferroviária. Danielzinho outra vez com o Luiz Paulo. Recorre Danielzinho agora para o Marcão. Corre Roseto. Veja a velocidade que ele imprime ali. Chegou Leandro. Igor Julião. Rafael Miranda. Corre contra o tempo a ferroviária. Bora atrás ali para o Marcão. Marcão linha de fundo. Para o Igor Julião. Bola longa demais. Público de 3.324 pessoas para uma renda de R$ 65.135. Reais com aqui. Números do jogo com a Glaucia. Aqui na Arena da Fonte. Defesa aqui. Bloco de defesa lá. Vitória de fundamental importância para as pretensões de ambos. Bora na frente ali para o Thiago Marques. Times mais ajustados. No grupo B é difícil. Todo mundo, qualquer confronto que aconteça, vai criar uma dificuldade para o Palmeiras. Porque o grupo foi muito equilibrado. Cinco chegaram na última rodada. O empate que salva o Linense, mas faz a ferroviária depender de outros resultados nessa última rodada. Bola recuada, hein? O Guilherme recuperou. Marcão. Manda a bola para o Juninho. A marcação é do Matheus Ferraz. No meio para Renan Paulino. Entrega agora com o Marcão. Ele faz o lançamento para o Marcos Guilherme. Que bolão para ele. Arbitragem de oposição legal. Guilherme. Pedro, não tivemos nenhuma substituição, né? Das duas equipes. Olha aí o Ronaldo. Ele usa ali o corpo. Apita a Braulio da Silva Machado. Começa o duelo dos Atléticos. O Galo versus o Furacão. Furacão que já ataca lá pelo lado esquerdo. Diego Renan. Buscou o lançamento para o Zelove. Ficou mais ali para o Zagueirão Marcão. Camisa número 45 do Atlético Paranaense. Aí o Canu fez um toque perigoso. Lute com o Zagueiro. Atrás apenas do André Lima, que tem 13. Aí o volante Otávio caindo pela ponta agora ali. Apertado aí o Paulo André. Marcão. Batida para frente. Nirlay corta de cabeça. Completa a Ayrton. Foi muito mais decisivo. Segundo gol do Pedro Carmona no campeonato paulista. E o segundo de pênalti. E jogaram um chinelo no banco do Novo Horizontino nesse momento. Está aqui na mão do Pedro.